E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, isso é... Não, não sei. Tieses o que é o que você está fazendo? Ainda não, mas... A gente está fazendo. Não. Ele é o que você está fazendo o que você está fazendo, mas não é a 20 anos. O que a gente está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo. Então, você está fazendo a 3 anos, mas não é isso. Você está assoprado? Tem. Mas, Júlia, o negócio é que nem as décimas. Aqui é nó. Você está fazendo o que você está fazendo? Eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo. A Belvia? Então... Quem é? Dematino, em um lugar de Série? Você está fazendo o que você está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo? Tem. 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 Astone. Tem. Mas... Tem. Não, não, não é... Tem. Então, por que você gostaria de fazer isso aqui? É isso aí. Ancara, não. Não, não é isso que eu não gostaria. Não, não é isso que eu não gostaria. Não, não é isso que eu não gostaria. E eu não gostaria. Isso é o estresse, tudo isso. Isso é o estresse, tudo isso. Sim, sim. Claro que sim. Vem, não. Vem, não. Vem.